Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura seguida parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Zéel. Quais os males que este medicamento pode me causar? Este medicamento contém algumas substâncias em baixas dinamizações e, portanto, algumas reações indesejáveis podem ocorrer. Em alguns casos, podem aparecer alterações no fígado como aumento de enzimas, transaminases e de bilirrubina. Em casos individuais, podem ocorrer icterícia e hepatite. Nestes casos, interrompa o tratamento e entre em contato com o seu médico. Em casos muito raros, sintomas gastrointestinais ou reações de pele podem aparecer depois de algum tempo após ter usado o medicamento. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do sistema de atendimento ao consumidor. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e te ajudado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau! Tchau!